Novo currículo de escola dominical da CPAD, uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada, vanguarda. Inovação é a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí, são diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Adultos Lição 9 Paulo e sua dedicação aos vocacionados Lição de número 9 Paulo e sua dedicação aos vocacionados Nós cumprimentamos mais uma vez a todos os amados irmãos, professores de escola dominical, pastores, obreiros de modo geral, todos aqueles que estarão lecionando mais uma aula da vida do apóstolo Paulo. Desta feita, nós estamos dando uma ênfase especial ao ministério de Paulo na sua dedicação aos vocacionados. Vamos usar como textuário o que está na revista, que diz em Atos 20, 28, que diz assim Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. É interessante a gente perceber como Deus trabalha. O texto base dessa lição está em Atos, no capítulo 20, nos versículos 17 ao 34. Nós não leremos esta escritura, porque todos podem acompanhar perfeitamente o que está escrito lá, que é a base também para as ideias que queremos contribuir e passar para os irmãos nessa lição. E Paulo nos traz a preocupação com a continuidade da obra do Evangelho e também a manutenção das igrejas por ele plantadas na Ásia e em outras regiões. No fundo do coração de Paulo havia um desejo intenso de chegar a Jerusalém. Mesmo contrariando seus companheiros, obreiros dispostos naquela região, Paulo não deixou de lado a ideia de voltar a Jerusalém. Mas ele estava em viagem e fez sua viagem de Troade a Mileto, mas ele não retornaria a Éfeso, porque ele estava em Éfeso, quando ele, na verdade, fez uma chamada especial aos obreiros que estavam lá. Ele envia mensagem aos obreiros que estavam em Éfeso, que eram discípulos seus, e solicitou aos anciãos que eram os obreiros locais envolvendo bispos, presbíteros, pastores, diáconos e obreiros auxiliares, para que viessem ao seu encontro. Esses obreiros eram, na verdade, os grandes colaboradores da igreja em Éfeso, que administravam a igreja em Éfeso. E, nesta verdade, Paulo aproveita para se despedir deles, mas fez mais do que isso. Ele os admoestou a que fossem fiéis, acima de tudo, à doutrina recebida. Enfim, qual a importância da igreja em Éfeso para o apóstolo Paulo, neste contexto? Éfeso tornou-se o lugar central de preparação dos seus colaboradores para o exercício pastoral. Ele se preocupava com aqueles que eram vocacionados para levar adiante a obra do Evangelho. Por isso, nós começamos considerando isto, Éfeso, como o ponto de aprendizado dos vocacionados. O ponto central desse aprendizado. Éfeso foi a cidade e o lugar onde Paulo permaneceu por mais tempo em seu ministério, aqui na Terra. O ponto de partida para o desenvolvimento vocacional de Paulo foi em Antioquia, onde Paulo havia sido recebido pela igreja e depois foi enviado juntamente com Barnabé para o campo missionário. Porém, os anos haviam se passado e Paulo já era um homem bem amadurecido, o suficiente para implantar um sistema de ensino, de preparação daqueles obreiros da igreja em Éfeso, os seus discípulos. Mas é bom considerar alguns aspectos interessantes. Para que isso pudesse acontecer e o trabalho pudesse se disseminar por todas as partes, havia uma diversidade e abertura religiosas no Império Humano que contribuía para isso. Notem isso, logo depois do encontro com os apóstolos em Jerusalém, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, Paulo entendeu que precisaria desenvolver um ministério independente, sem perder o vínculo com a doutrina dos apóstolos, nem tampouco perder ou separar-se da comunhão com a igreja mãe. Não era esse o sentimento que Paulo tinha em seu coração. Sua visão ministerial era o de alcançar os gentios. E para essa missão, para a qual ele foi vocacionado, Paulo teria que investir na preparação de seus colaboradores vocacionados existentes nas igrejas da Ásia. Sem dúvida alguma, a diversidade e abertura romana para a chamada Pax Romana foi uma grande oportunidade para viajar e plantar igrejas nas principais cidades do Império Romano. Na ideologia do Império Romano, a Pax Romana visava, na verdade, manter laços com todos os povos gentios, inclusive com os judeus, de forma a garantir a existência e a coesão política do Império, bem como a estabilidade legal e jurídica do Império. Essa abertura do Império Romano propiciou a expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as principais cidades pertencentes ao Império. Bom, o que nós vemos mais adiante? É que Paulo, depois que ele esteve em Jerusalém, lá no capítulo 15, ele sentiu-se mais livre para levar o evangelho aos gentios. não só para algumas regiões circunscritas pela missão Antioquia, mas para fazer voos ainda muito mais altos, onde ele visa o oeste da Ásia Menor e também a Grécia. A partir de então, Paulo leva o evangelho para os centros culturais do mundo e para não trabalhar só, ele junta-se alguns homens nos quais ele investiu de forma especial para serem autênticos missionários com a mensagem genuína do evangelho. Esses homens, a começar com Silas e Timóteo, depois, em Atos 20, Paulo tem a cooperação de outros obreiros como Soprato, Secundo, Trófimo, Tíquico e outros mais, como não poderíamos deixar de lembrar, Tito, Aristarco, Filemón, Gaio, Aquila e Priscila e tantos outros mais. Era um grupo seleto de obreiros comprometidos com o evangelho que tiveram a gloriosa esperança da regeneração em suas vidas e o amor ao Senhor Jesus Cristo para tornarem-se, na verdade, os homens e mulheres que podiam levar adiante o evangelho que Paulo estava ensinando. Paulo, então, tornou a cidade de Éfeso, especialmente a igreja em Éfeso, o centro capacitador para os vocacionados. E ele soube aproveitar a boa vontade desses seus filhos na fé e até de outros cristãos que se ligaram a ele para aprender desde a sua conversão, Paulo foi iniciado nos fundamentos da fé cristã por tutores como Barnabé, Aquila e Priscila e ele tornou-se um cooperador excelente e, ao mesmo tempo, um aprendiz das verdades do evangelho. E, como aprendiz, ele tornou-se um mestre porque ele começou a pregar, independente de maiores conhecimentos, quando ele passou um período de quase três anos no deserto da Arábia para receber as revelações especiais dessas verdades. Nós estudamos sobre essa experiência de Paulo no deserto nas lições anteriores. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no capítulo 15 também, em Gálatas, no capítulo 1, estão escritas ali algumas das revelações que Paulo faz. Depois dessas revelações de Jesus Cristo de um modo especial, uma vez que ele não teve a oportunidade para estudar e estar aos pés dos apóstolos que estiveram com Jesus em vida física, com Pedro, João, Tiago e outros mais, ele, então, tornou-se, em função dessas revelações especiais, um mestre inspirado. Vários textos bíblicos vão contribuir para compreendermos isso. Primeiro é Coríntios no capítulo 2, depois no capítulo 4, 17, no capítulo 7, versículo 40, no capítulo 14, versículo 6, em Gálatas 1 e 8, Filipenses 3, 15, são textos que concordam com isso que estamos falando. Seus discípulos, especialmente, aqueles que estiveram com ele em Éfeso, aprenderam de quem havia tido revelações do próprio Senhor Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 1 e 12. E das várias igrejas fundadas por Paulo destacam-se outros homens interessantes, como Erasto, Gaio, Aristarco, Sozípatro, Jazão, Epáfras, Epafrodito e tantos outros nomes citados nas suas cartas, que fez Paulo. Ele os reuniu em Éfeso, deu-lhes orientação de pastoreio das igrejas de onde eles vieram, e isso nos mostra que Paulo não pregou outro evangelho, senão o mesmo recebido e pregado pelos apóstolos de Jesus em Jerusalém. Ele não teve a oportunidade de estar aos pés desses homens, mas ele transmitiu as mesmas verdades que se constituíram na doutrina dos apóstolos e ele manteve a doutrina dos apóstolos passando aos seus discípulos. Qual foi, portanto, o legado doutrinário de Paulo aos seus vocacionados? Há uma coisa interessante que nos chama a atenção. É que Paulo estava preocupado também não apenas com a mensagem que eles deveriam pregar, mas com a influência negativa de grupos judaizantes e de uma filosofia do gnosticismo que havia entrado no seio da igreja. Ora, quem são os judaizantes? A primeira ação de Paulo ao chegar a qualquer cidade era procurar uma sinagoga para falar de Cristo e a obra salvadora realizada por ele no Calvário. Morte e ressurreição eram os temas das pregações de Paulo. Muitos judeus aceitaram a sua mensagem e se tornaram cristãos, mas alguns deles não conseguiram se desvencilhar do judaísmo. Por isso, alguns deles, desses grupos judaizantes, ou desses grupos de pessoas judaizantes, começaram, então, a torcer o ensino genuíno de Paulo afirmando que a salvação também dependia da observância da lei mosaica, inclusive para os gentios convertidos. Eles começaram a exigir que os gentios convertidos começassem a observar a lei de Moisés, inclusive que adotassem a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas, comidas e festas, e outras coisas mais. Tudo isso era exclusivo do povo judeu, e nós respeitamos isto. Parecia, na verdade, que a graça de Deus não era suficiente para a salvação. Queriam esses grupos judaizantes acrescentar essas leis e ritos à fé cristã. Paulo teve que ensinar que a graça de Deus era suficiente para obtermos a salvação em Cristo Jesus. Mas o que era, por exemplo, o gnosticismo? Outro grupo influente dos gregos que penetrou no seio da igreja. Eles eram adeptos dessa filosofia e eles queriam acrescentar à fé cristã os seus conceitos filosóficos que, na verdade, acabavam por corromper a sã doutrina ensinada pelos apóstolos e por Paulo. E uma das doutrinas, uma doutrina que ameaçava e deturpava o evangelho que Paulo havia ensinado, era exatamente acerca da suficiência de Cristo como o Cristo encarnado e o Cristo em sua divindade. Eles afirmavam que eram, na verdade, que eram mais espirituais que os demais porque eles não eram presos às coisas materiais que eram desprezíveis. Para os gnósticos, o espírito era mais importante que o corpo e eles ensinavam que o corpo é matéria que para nada presta. Por isso, tudo o que fizessem com o corpo não afetaria o espiritual. Era o que eles ensinavam. Para eles, o importante era o espiritual. Por isso, qualquer sorte de pecado de ordem física envolvendo glutonaria, bebedícia, adultério, fornicação e outros pecados via corpo não afetaria o espírito. É uma verdadeira falácia um ensino como esse. A ideia era que o corpo serviria serviria às coisas do corpo e com o espírito as coisas do espírito. Entretanto, Paulo refuta essa ideia quando ele escreveu aos textos alunicenses e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era o que estava acontecendo nas igrejas da Ásia, especialmente entre os gentios, com a influência desses grupos heréticos que tentavam deturpar a doutrina cristã. Mas Paulo, em Atos 20 e 19, ele declara o seu compromisso com o Senhor Jesus que o chamou. E é interessante que a preocupação do apóstolo não era somente lidar com os falsos mestres e ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele passou para os obreiros que foram encontrá-lo em Mileto o testemunho pessoal de que ele procurou viver uma vida coerente com aquilo que ele ensinava nas igrejas. A vida pessoal e pública do obreiro é de fundamental importância perante a igreja. E Paulo foi um homem de uma vida sem ostentação que viveu com humildade perante o Senhor e perante todos os que conviviam com ele. Ele não tinha de que se envergonhar. Nem por isso demonstrava a arrogância. Mas ele desejava deixar como testemunho nessa despedida que ele fazia daqueles obreiros de Éfeso ele queria deixar o testemunho do seu desprendimento para servir ao Senhor e dar a sua vida por ele assim como ele Jesus a deu por todos nós. Muito bem. Nesse compromisso de preparar obreiros para levarem adiante o evangelho Paulo apelou para o compromisso pessoal social e espiritual dos seus discípulos. No capítulo 20 de Atos nos versículos 18 e 28 é interessante o que está escrito lá. Olha vejam só eu vou fazer a leitura desse texto e a Bíblia nos diz assim 20 18 e depois o 28 e logo que chegaram junto dele disse-lhes vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia como em todo esse tempo me portei no meio de vós servindo ao Senhor com toda humildade com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram como nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas vamos agora ao versículo 28 mais a frente quando diz olhai pois por vós e por todo rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue em outras palavras Paulo tinha consciência do seu papel como servo de Cristo e por isso ele procurou ter um comportamento físico social e espiritual do qual ele podia declarar sem nenhuma arrogância me portei no meio de vós com humildade e é interessante que no versículo 28 na primeira parte ele diz aqueles seus alunos seus discípulos o seguinte olhai pois por vós mesmos sua liderança era exemplar diante de todos mas ele aconselhou aos seus obreiros que olhassem também para si mesmos o obreiro na liderança de uma igreja não pode passar a ideia de super homem de ser intangível ou intocável como se nada pudesse ser atingi-lo nunca ou ser atingido nunca por forças externas isso não é verdade ou se não se não se cansasse nunca e não precisasse nunca cuidar do seu próprio corpo da sua saúde isso não é um princípio correto a igreja precisa olhar para os seus pastores como seres humanos como pessoas que têm as fragilidades próprias da vida física de um homem e Paulo ele então entende isto e ele procura dar exemplo dizendo que antes de queremos cuidar do rebanho de Deus devemos cuidar de nós mesmos para estarmos em condições saudáveis de cuidar do povo de Deus Paulo também ensinou que o obreiro deve ter total desprendimento para realizar a obra de Deus uma outra uma outra ideia forte dessa dessa palavra de Paulo é que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância muitos obreiros têm se perdido ministerialmente por causa dessas coisas e Paulo pelo contrário procurou nunca ser pesado financeiramente para as igrejas que ele pastoreava e visitava mas há uma coisa mais à frente é que ele se preocupava com a ameaça do que ele chama de lobos cruéis no meio do rebanho de Deus essa metáfora de lobos cruéis usada por Paulo referia-se a falsos mestres influenciados por doutrinas estranhas que dividiam a mente do povo eram verdadeiros predadores espirituais que invadiam o rebanho de Deus e não tinham misericórdia nem amor Paulo queria que os homens que foram escolhidos por Deus e pela igreja para servirem como obreiros nos serviços da igreja tivessem o compromisso em cuidar de cada crente ensinando a sã doutrina e isso é muito importante a pessoa perceber naturalmente a linguagem metafórica para rebanho lembra pastor e ovelhas essa lição nos mostra que no rebanho existem ovelhas dóceis mas existem também ovelhas indóceis entretanto o pastor precisa estar atento contra todos os predadores que são lobos cruéis que atacam quando ninguém está atento todo pastor precisa saber que o rebanho é do senhor Jesus e não do pastor da igreja por isso o papel preponderante do pastor é ser guardião e protetor do rebanho de Deus com essa lição nós objetivamos alertar os vocacionados acerca das ameaças doutrinais de falsos mestres e o cuidado que devem ter com a sua própria vida e o rebanho de Deus Deus os abençoe CPAD a editora da escola dominical PSG e o xo xo que devem ter